Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin. Antes de tudo, cara, essa daqui é a loja de hoje e quem quiser dar uma olhada, tem algumas coisinhas, alguns itens aí que tinham tempinho que não voltavam, voltaram. E fora isso, nada de muito relevante. Então, mano, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a skin Fura Nuvens. É uma skin que não é nova, ela já tá indo no jogo há um bom tempo, mas eu acho ela muito, muito, muito bonita e já fazia muito tempo que ela não voltava pra loja. Tinha ali mais ou menos 700 dias que ela não vinha pra loja, então é muito tempo e eu acho que é uma skin muito legal, tanto pra mim ter na coleção quanto pra mostrar aí pra vocês no vídeo, então é isso daqui. É uma skin rara, custa 1.200 V-Bucks e infelizmente não vem com mochila, então pode ser que ela seja um pouquinho cara por causa disso, mas no geral eu acho que é uma skin ali bem interessante. Do seu conjunto tem aí também o Corta Nuvens, ele eu já tinha, já gravei pra vocês também. E tem o Glider Dirigível que, mano, eu acho um Glider bonito, mas não, não. Então, cara, é isso daqui, essa é a skin que eu vou mostrar pra vocês antes da gente comprar ela aqui. Vale lembrar aí que se você não apoia ninguém e não usa nenhum código no seu jogo, mano, considera usar meu código, Código Marcondes, que como eu sempre digo, você dá um apoio imenso pro canal, você me ajuda muito, sério, muito mesmo usando esse código. E se você quiser, a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então eu vou comprar ela aqui e bora lá pro jogo dar uma olhada. Pronto, mano, e cheguei aqui, essa é a skin in-game. Cara, sério mesmo, quando essas skins foram lançadas, eu achei ela legal, mas eu gostei muito mais da versão masculina, por isso foi a que eu comprei quando lançou, mas sério mesmo, cara. Olha, olhando agora, eu acho essa daqui muito mais interessante que ele, ela tem detalhes muito, muito bonitos, esse cabelo, a jaqueta dela, o corpo da skin num todo tá muito legal, então, sério, pra mim, essa skin aqui tá muito legal. Ela é discreta, sim, até certo ponto, ela tem cores ali que não são muito chamativas, então dá pra você jogar numa boa. Quanto à movimentação, a parte de cima da jaqueta dela se move um pouco, bem pouco, e o cabelo dela também dá uma balançadinha ali, mas é algo bem de leve, então é uma skin praticamente sem movimentação. Quanto à mochila, infelizmente, não tem mochila, então não tem o que a gente falar, mas ok. A picareta, tô usando aqui a picareta do Venturion, achei que ficou bonita, mas, mano, eu vou mostrar pra vocês uma opção melhor. Daqui a pouquinho eu vou colocar, então é isso daqui sobre a skin. Envelopamentos, não tem muitas opções interessantes, mas ok, coloquei aqui um do... Corta-nuvens, que... Corta-nuvens? Acho que é, enfim. Esse daqui ficou muito legal, do Supersônico aí, eu tô confundindo o nome. Enfim, do Supersônico ficou bem bonito. Na 12, coloquei aí o Carvão e Ouro, também ficou bem legal, que ela tem alguns detalhes ali bem próximos. Na Sub, o do Raptor, e mano, eu acho que seja a melhor opção, sério mesmo, me chamou bastante atenção esse aqui. E por último aí na card, eu coloquei o Brinquedo Verde do Soldadinho, que também vai ficar perfeito. Mas, cara, pra mim o melhor deles foi aí o do Raptor, que eu acho que ficou bem legal. Bora dar uma olhada na visibilidade, e essa daqui é a visibilidade da skin em pé. Mano, é muito limpinha, sério. Não tem nada aqui que vai tampar o seu jogo ou te atrapalhar. O cabelo dela é preso, a roupa dela não é gigantona. Então, sério mesmo, a skin tem a visibilidade aí ótima. Seja em pé ou abaixada, vai ter uma visibilidade muito, muito legal. Agora, é só isso daqui, cara. Eu não comprei o Glider, porque Glider, vocês sabem. Então, mano, agora a única coisa que falta a gente dar uma olhada aqui é a movimentação. Então, só bora ali dar uma olhada bem rapidão. E é isso aqui, manos. Essa é a movimentação dela. Aproveitando que a gente tá aqui em cima, cara. O Glider que eu coloquei com ela foi o da Tomb Raider aí, da Lara Croft. E eu acho que é perfeito, sério mesmo. Eu acho que encaixa perfeitamente aí na skin. Fica muito, muito legal. Só vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho a outra picareta. Como ela não tem mochila e não tem o que a gente tirar. Essas daqui são aí as sugestões de picareta pra ela. Tudo que for ali num bege, verde, até mesmo um amarelo, vai ficar legal. Mas a propulsoreta, pra mim, é a melhor opção aí que você vai encontrar com ela. Eu queria mostrar aquela ali do Venturion, mas essa daqui, cara. Sério mesmo, ó, ó. Cadê, cadê? Olha isso, cara. Fica muito legal, sério. Eu gosto muito dessa picareta. E eu acho que aqui combina tudo, seja cor ou estilo. Tudo ficou muito legal, então dá pra usar numa boa. Enfim, sem muitas enrolações. É isso daqui, cara. Bora pros combos. Pronto, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos, cara. Já separei tudo direitinho. E, mano, vale lembrar que tudo que eu mostrar aqui com ela vai valer pro Corta Nuvens também, que é a versão masculina. As duas skins são exatamente iguais, então vai dar pra você combar numa boa. Enfim, os itens pra ela é tudo num bege, amarelo, alguma coisinha em cinza, alguma coisinha em verde, mas o foco ali é um bege, então bora começar. Começando aí pela Katana do Lupino, acho que no geral encaixa muito bem com as cores da skin, ficou bem simples e discreto. Bornalda Sorana, a melhor cor que você vai encontrar aqui dela é o verde, ficou perfeito. Capa da Resistência aí, a capa do Magnus também, ok. Se você curte uma capa, dá pra usar. Vasco da Ursinha, padrãozão, não pode faltar. Coloquei também a mochila da Bombardeira. É outra boa opção, acho que combina tanto no estilo quanto nas cores. E mesma coisa aqui, pra último suspiro do Caçador dos Céus, vai combinar muito bem com a calça dela. Da DC, coloquei a Preguiça Titânica do Mutano, acho que ficou muito legal, dá pra usar tranquilo. Da Marvel, coloquei o Groot no vaso, ok, também dá pra usar numa boa. E do Star Wars, a Ordem Jedi ficou muito bonita pra combar com os detalhes em amarelo que ela tem. Bolsa de Arma da Sofia, cara, simples e discreto, e esse dourado aqui combinou tranquilo. Coloquei também aí a Bolsa Prática da Vega, que eu recomendo que você use o estilo aqui amarelo, padrãozão, é o mais legal. A caixa de transporte de gatos também é outra boa opção. Simples e discreto e vai ficar bonito. Coloquei também aqui a número 1, que tem que ser no seu estilo laranja. No máximo, dourados são ali os que mais vão combinar com ela. O biscoitinho, seja o biscoito ou o da biscoita, ambos vão ficar legais. Coloquei também a elo murimatinal da Katrina. É outra opção interessante, tem verde, tem laranja, vai ficar legal. Estacas emalúrgicas do Kelser combina ali com alguns detalhes em cinza ou prata que tem pela roupa dela, então bem interessante. Chifrioco, mano, eu gostei. Tem detalhes aqui legais, é um pouquinho poluído, mas tá bom. Coloquei também a cesta de bolinhos, perfeito. Tem bege, tem verde, bem legal. O orquestrador, eu sei que tem muito preto, ela não tem um preto tão forte assim na roupa dela, mas o laranja que tem aqui ficou legal, dá pra usar sem problema. Pacote de viagem do Jones também é outra boa opção. Então, simples e discreto, coloquei a rancorosa do Maverick, o taco sempre dá aquele estilo muito legal. A tigelinha maldita, mano, eu acho que o tema é bem fora, mas ok, as cores ficaram legais. Coloquei também o alforje do vaqueiro, seja o do vaqueiro ou da vaqueira, ambas vão ficar boas. O alforje da caçadora também é outra boa opção, tem cores ali que ficam legais com ela. O paraquedas do Maximilian, cara, eu sei que tem um pouco de azul nele, mas, mano, eu acho que o tema aqui combina muito bem, fica bem legal um paraquedas com ela. Pedra de Fenda também é outra opção bem legal, simples e discreta. Coloquei o Guardião do Tempo, que dá pra você usar tranquilo no seu estilo laranja e até mesmo no verde vai da sua preferência. Bolsa Armada da Safari. Cara, ficou bem bonito, ficou bem legal. Coloquei também a Beijinho nas costas, outra opção legal, simples e discreta. A âncora do Treineira não tem muito tema, mas as cores ali ficaram legais. E por último, duas mochilas incomuns aqui do pacote afivelado, que são a afivelada e a vintage, as duas ficaram bem legais. Então, é isso daqui, mano, esses foram os meus combos. Pra mim, a melhor mochila dessas todas aqui foi o Bornal da Sorana no seu estilo verde. Ficou perfeito, muito bonito, muito legal. Então, é isso daqui, cara. Tudo que eu mostrei aqui serve tanto pra fura nuvens quanto pro corta nuvens. Ambas skins ali vão encaixar perfeitamente e tudo que eu falei pra uma vale pra outra. Agora, mano, só bora pro lobby pra gente finalizar aqui. E é isso aqui, mano. Esse foi o vídeo, essa é a skin fura nuvens, cara. Como eu falei, não é uma skin nova. A gente vai começar a ter coisas novas aí de novo nessa semana com o próximo patch. Mas, cara, tem algumas skins antigas ali no jogo que eu gosto muito e eu acabei não comprando. E quando elas voltam, eu quero comprar pra mim ter, pra minha coleção, e aí eu já aproveito e gravo pra vocês e foi o caso dessa aqui. Sempre que alguma que eu quero voltar, eu compro e trago o vídeo. Agora, se vale a pena ou não, mano, eu sei que é uma skin que não tem mochila, a gente tem que considerar isso pelo preço. Nenhuma das duas tem mochila, nem o corta nuvens, nem a fura nuvens. Mas, cara, são skins ali com detalhes muito, muito bonitos, muito legais. Então, mano, sim, vale a pena. Vale a pena você comprar uma das duas. Não compre as duas. Eu sei que elas são ali... Tem alguns detalhes diferentes, mas na base a skin é exatamente a mesma. Então, vê qual das duas você mais gosta e compra. Eu recomendaria a feminina. Usando ela agora, olhando os detalhes dela, eu achei muito, muito mais bonita do que a masculina. Então, sim, vale a pena. Compra numa boa a que você mais gostou. Então, mano, é isso daqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, cara, se inscreve pra dar aquela ajuda. E, por último, como eu sempre digo, se você for comprar a skin do vídeo aí, a fura nuvens ou qualquer outra coisa da loja, tá tendo bastante coisa legal na loja, principalmente a de hoje, que algumas coisas voltaram, considera usar meu código, o código Marcones, que, como eu sempre digo, você dá um apoio imenso pro canal. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.